Oi pessoal, eu sou o Victor e hoje eu já vou jogar Kriegs, aqui novamente nesse jogo. Eu gostei muito dele, tô trazendo a continuação. Mas antes de começar aqui já deixa o seu like, se inscreve no canal, se é novo e me siga nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. Então, vamos começar aqui. Tá, a gente parou aqui. É um monstro. Mas tem um monstro gigante, né? Não sei. Tem dois monstros, né? Nossa. Meu Deus. Eu tenho que ir pra uma... Eu tenho que ir pra lá. Então, eu chamo o cachorro. Vem pra cá. E chamo ele de novo. Não, não, não. Bom. Pronto. Deu. E... Tá, aqui tem pra cá. Tá. Vamos lá. Se a gente colocar aqui... O que que é isso? O que que é isso? Hum. Não, o que que é isso? Comeu. Tá. Posso tentar fazer isso. Ó. Eu faço assim. Daí, já que essa luz liga isso... Eba, tô livre. Desse cachorro. Só que não. Quando eu faço assim... Eu posso ligar aquela luz. E se eu ligar aquela luz... Vai atingir o cachorro. Vai, cachorro. Pode vir. Pronto. Agora... Se eu fazer assim... E... Apaguei a luz. Daí, o cachorro não vai conseguir entrar. Pronto. Aí, eu passo. Foi. E aí, vás? Tá. Deixa eu chamar esse cachorro. E aí, eu passo a fazer assim... E aí, eu passo a fazer assim... Tá. Se eu trancar esse cachorro... É... Tranquei. Hum... Eu não preciso abrir. Então, aí, eu passo a fazer assim... E aí, eu passo a fazer assim... E aí, eu passo a fazer assim... E aí, eu passo o cachorro. E aí, eu passo o cachorro. Não, eu passo o cachorro. Foi. Deixa eu fazer... Ah... Sim. Isso precisa estar aqui. Ah, eu pego outro cachorro. Pera. Pera. Como que eu vou fazer isso? Ah... Eu já faço. Pera. Mais fácil do que o outro. Vem. Pronto. Agora eu posso colocar aqui. Foi. Foi. Pronto. Dá pra olhar, gente. Pronto. Também tem uns quadros... Que eu não vou pegar nesse... Também tem uns quadros estranhos. Mas eu não vou ver eles nesse vídeo. Como esse aqui, ó. Se vocês quiserem pegar aí... Aí, ó. Tem uma aranha. Pronto. Que isso? Tá. Não tem nada aqui. Vai devagarinho. Um monstro. É que é um novo monstro? Pode ser. Será que ele tem medo? Deve ter medo. Ele não tá passando lá. Não pode ver. Se eu chego perto dele, ele não sobe. Vou ver se ele tem medo mesmo. Vem. Tem medo? Tem medo. O que será que ele vira? Vai virar um monkey punho também. Não, não sei. Por favor. Eu quero passar. vai passar. Pronto. Agora eu vou poder passar. Vamos. Acho que não vou encontrar mais os cachorros Não vou encontrar mais os cachorros Tá bom O que eu posso fazer? Não descesse Não descesse por favor Hum, vai ser difícil Eu posso Tentar, faz assim Ela passa e não me vê Não passa logo por favor Vai, passa, passa, passa Foi Então vamos Ó, essas partes Se vocês quiserem ver Podem Mas eu vou passar um pouco aqui Tá Vamos ver o que mais que tem Mas pessoal Então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Se é novo E me siga nas redes sociais Aparecendo aqui na tela E muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau